Oi gente, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura. Eu tô com a camisa verde, gente. Olha só, a camisa verde, ela tá transparente. Olha que legal. Eu consigo agora ter uma camisa com duas cores, colocar a cor que eu quiser na camisa, ó. Show, né? Bem, gostei. Vou começar a usar a camisa verde nas minhas gravações. Essas são as últimas ferramentas que eu comprei no App Sumo, como o Lifetime Deal. Comprei o Product Stash. Eu quero falar hoje do Product Stash, que eu gostei muito da ferramenta. Comprei o Attention Insights, que eu vou mandar de volta, eu vou pedir um refund. Peguei o SilverBots, que ainda tá de graça. Vale a pena um robozinho pra substituir o Minichat. Bot de Facebook. O Brand Champ, vou testar. E o Linguix, vou testar ainda. O Product Stash é muito bacana. O que o Product Stash faz? Ele faz algumas coisas. Ele substitui o Trello, em alguns momentos. Ele faz listas de votação. Isso aqui é muito útil, ó. Vou mandar pra vocês o link aqui no vídeo, no post. O link tá aí, é só clicar pra você dar uma olhada. Qualquer pessoa pode entrar aqui e votar. Um anônimo pode entrar aqui. Então você coloca, por exemplo, próximas funcionalidades do meu site, da minha ferramenta, ou qualquer coisa, a pessoa vem aqui e vota. Mais um, menos um. Ela vai votando aqui. E aí você escreve, ela pode dar ideias. Um anônimo pode dar ideias aqui e você modera também. E entra pra lista de votação ou não. Você pode também colocar, igual o Trello, cards igual o Trello também. Dá pra fazer vários formatos aqui com essa ferramenta. É ótimo. E vou mostrar pra você como é que é. Esse aqui é o painel do Product Stash. Eu tô meio azul, meio... Fica melhor camisa azul? Ou fica melhor camisa branca? Ó, esse é o Product Stash. Ele... Eu entro aqui. Ele não é muito intuitivo. O Dami, o sócio, ele achou super intuitivo. Eu não achei. É um pouco difícil de você entender algumas coisas lá. Mas quando você entende, você vê que a ferramenta é muito, muito bacana. Uns 20 minutos, 30 minutos, fuçando, você vai entender bem a ferramenta. Ela é simples, mas ainda a user experience dela não é muito boa. Pelo menos na minha opinião. Então você pode criar um roadmap. O que é um roadmap? É pra você falar das próximas funcionalidades que você pretende colocar numa ferramenta, no seu website e tudo mais. Próximas atualizações. Releases e ideias. Ideias é aquele negócio que eu acabei de mostrar, aquela lista pra vocês. Então se eu quero colocar, por exemplo... Vou pegar um produto aqui. Vou clicar em roadmap. Quero fazer um roadmap. Esse aqui foi do Abseio. Esse roadmap aqui é do Abseio, que a gente tá em Lifetime Deal agora. Que a gente fez, né? Clica no mais aqui pra adicionar uma nova ideia, adicionar um novo card. E quando estiver pronto, é só clicar em Embed Code. E olha só que legal. A gente colocou direto no nosso site aqui em Public Roadmap. Tá vendo? Clicou. Nem precisa sair do site. Ele já aparece aqui no site. As pessoas vêm. E pronto. Ou eu posso fazer uma lista de ideias. Também. Ó. Como essa que eu mostrei pra vocês. Se as pessoas anônimas voltarem. Ou alguns outros formatos. Você pode fazer, se eu não me engano, um número ilimitado aqui. E tem várias opções. Edit Roadmap. Você pode adicionar novos blocos. Você pode colocar se o roadmap é público. Se a lista é pública ou privada. Colocar logo. Colocar branding. Colocar título. Votação. Tags. Olha o tanto de funcionalidade. Você tem que dar uma estudada nisso aqui, tá? As ideias. Se pessoas podem colocar novas ideias com a sua moderação ou sem a sua moderação. Filtro de ideias. Priority Scores. Eu ainda não entendi muito bem o que é. E aqui, geralmente, é o link que você coloca pra compartilhar com as pessoas. O link do exemplo que eu fiz tá aqui no post pra vocês entrarem e votarem. Ela tá custando no Epsumo 69 dólares. Por mês, ela custa 4,99. Mas eu comprei porque eu tenho receio desse preço aumentar depois, tá? Então, eu comprei pra garantir já. Eu acho que vale a pena. Um ano e pouco que você paga aí. E é uma ferramenta muito bacana. Poucas ferramentas fazem isso no mercado. Eu sugiro você comprar. Ela não dá pra dar stack. Você só pode comprar um cupom só. Aí você tem ilimitado. Você pode colocar sua logo, sua marca. Tudo ilimitado. Contribuição ilimitada. Pessoas ilimitadas. Contribuições ilimitadas. Product managers ilimitados. Produtos ilimitados. Produtos ilimitados. Roadmaps ilimitados. Você pode colocar no seu site. Pode criar um link público. É muito, muito legal essa ferramenta. E olha como é que tá as avaliações aqui. É porque a maioria das pessoas... Ô mãe, um minuto só. Tô gravando aqui, velho. Porra. Desliga esse negócio. Não. Como tem poucas ferramentas assim no mercado, eu acho que é uma compra certa. Ferramenta tá estável, tá sólida. Só precisa melhorar um pouquinho no X, na User Experience. Ou seja, deixar a ferramenta mais intuitiva pra que você consiga mexer sem precisar de ajuda. Você entender tudo ali, os botões, onde tá cada coisa. E isso eles não tão muito bons ainda, mas eu acho que é uma coisa fácil de mudar. Sugiro a compra. Eu acho que vale a pena você comprar. Tá bom? Forte abraço pra você e até o próximo vídeo.